Realmente um bom dia, quero aqui agradecer a Deus por estar vivo. No dia 11, o repórter Nota 10 sofreu um acidente de moto. Estava vindo da cidade de São Bernardo, em sentido a minha residência. E no meio do caminho eu sofri um acidente, que foi no veículo, numa moto. Eu cheguei a dormir na moto, por isso que foi gerado o acidente. Então, em nome dos meus amigos, minhas amigas e do grupo Filhos do Coqueiro, eu estou vindo aqui a público agradecer a todos vocês. E meus amigos de São Bernardo, meus amigos do povoado de Mombassa, onde foi o acidente. Quero aqui agradecer a todos vocês que me ajudaram a me socorrer no momento que eu mais necessitei. Um acidente de moto. Então, em nome do grupo Filhos do Coqueiro, em nome de todos os meus amigos, minhas amigas da cidade de São Bernardo, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado por ter me ajudado e aqueles que me resgatou no local do acidente. Quero agradecer a minha família, quero agradecer a todas as famílias que gostam do Repórter Nota 10, gostam da família do Repórter Nota 10. Meu nome é José de Arimatea, então estou vindo aqui, já estou um pouco melhor, estou no tratamento ainda, mas estou aqui fazendo esse vídeo, agradecer a todos os meus amigos, minhas amigas, que realmente me ajudou e aqueles que rezaram por mim e que gostam da minha pessoa. Então, quero oferecer um feliz Natal, um feliz próximo ano novo e que Deus não nos deixa hora nenhuma. Deus não esquece da gente, Deus é o nosso Criador. Agradeço a todos vocês, primeiro a Deus e muito obrigado a meus amigos, minhas amigas e aqueles que me conhecem e que rezaram pela recuperação do Repórter Nota 10. Meu nome é José de Arimatea, muito obrigado e um feliz Natal e um feliz Ano Novo para todas as famílias que me conhecem, que Deus abençoe todas as famílias da nossa cidade de São Bernardo e do nosso povoado coqueiro. E tchau e muito obrigado a todos vocês.